Tem que chegar a hora em que você tem de parar de mimar as pessoas. Você não pode efeminá-las. Isso é que é o problema hoje. Os pecadores estão manipulando o evangelho com luvas eclesiásticas. Isso é que é o problema hoje. O que precisamos hoje é de um evangelho franco, não polido, para lhe dizer que você é pecador, indo para o inferno. Se não tem o Espírito Santo, você está fora do reino de Deus. Isso mesmo. Você não pode crer no sobrenatural, porque nunca nasceu de novo. Quando nasce de novo, você tem que crer no sobrenatural, porque você mesmo é sobrenatural. Deus é sempre, em todos os tempos. Tem sempre dado dons espirituais ao seu povo. É assim que ele é identificado, é conhecido. Por dons espirituais. E quando Deus envia um dom espiritual ao seu povo, e esse dom espiritual é rejeitado, então esse povo entra na escuridão de um caos. Toda vez, no decorrer das eras, quando Deus envia algo ao povo, um dom, e ele o rejeita, esse povo é rejeitado por Deus, porque rejeitou a misericórdia de Deus. Oh, que segurança seria esta noite! Qual maior seria do que todos os abrigos antiaéreos e... E todos os lugares em que poderíamos pensar. Se esta nação, que é chamada de nação cristã, pudesse aceitar o dom de Deus que lhe foi dado. O grande Espírito Santo derramado nestes últimos dias. E como que, se esta nação aceitasse isso, seria mais segurança do que qualquer coisa em que pudessem entrar. Mas eles o rejeitaram. De modo que não resta nada, além de caos e juízo. O grande Espírito Santo derramado nestes últimos dias. O grande Espírito Santo derramado nestes últimos dias.